Oh, calma de forma pra bonito, pra gente mais alegrar a presença de Jesus Nosso próximo trabalho, nosso próximo serve Oh, glória, sonho de José Como os do céu, Deus só me compõe Você pode sonhar, ok? Deus vai fazer o que você sonhar Deus vai fazer o que você sonhar Quem vai? Pois o sonho de Deus, ninguém pode, ninguém pode gostar O sol e a lua vão te obter, meu Deus vai realizar os teus sonhos Mesmo em tempo de secar, muita chuva queirá Você agora está no deserto, mas eu sei que estou aberto A sua bênção será a vontade de Deus E quem pode buscar nossos sonhos vai ser amizade Não desista jamais, faça como José Que esperou Deus agir e vencer Através da fé Deus vai realizar os teus sonhos Deus vai realizar os teus sonhos Você agora está no deserto, mas eu sei que estou aberto A sua bênção será a vontade de Deus Oh, aleluia, desci Ninguém pode gostar Ninguém pode gostar Nossos sonhos vai ser amizade Não desista jamais, faça como José Deus é, estrelou, Deus a ti, e descer, através da fé, oh, aleluia, Jesus, através da fé, oh, glória, vai dar os palmos de palma pra Jesus, através da fé,